O que a gente tem como repercussão dessa decisão? Primeiro, muito patente que a defesa do Lula vai tentar sim buscar a anulação, não só dos processos que ainda correm, como da sentença que já o condenou no caso do Triplex. Isso ficou muito evidente na nota do Cristiano Zanin, que a gente conseguiu dar aqui ainda ontem, e também nas entrevistas posteriores que ele deu. Está também presente nas análises dos próprios ministros. O ministro Gilmar Mendes, de novo, deixou escapar essa possibilidade. Ministros em off com os quais eu conversei ontem também, diziam que sim, que tem caminho para se apontar uma nulidade absoluta, que é algo que se pode fazer em recurso extraordinário ao Supremo, e até aqui não havia. Eles falavam em muitas questões subjetivas, perseguição ao Lula, juízo de exceção, aqui e ali, aquela peroração política e pouca parte técnica, deu um embasamento técnico. O que a Força Tarefa tentou fazer para se contrapor a isso? É um ofício bastante confuso esse dos procuradores ao juiz Sérgio Moro. Em quatro páginas, eles dizem que vem expor e requerer o seguinte, e aí tem muita exposição e, a meu ver, nenhum requerimento. Porém, no que tem de exposição, ficam patentes duas estratégias da Força Tarefa. A primeira, dizer que as provas que existem nas ações, como a do sítio de Atibaia, independem da delação da Odebrecht, são anteriores a elas, estão presentes em vários outros documentos obtidos previamente à delação, e que levaram, inclusive, os delatores a fecharem um acordo. Aí eles falam das colaborações com o Ministério Público do Exterior, falam do acesso à conta geral de propina e todo aquele fato, e no que eles estão absolutamente corretos, isso é verdade. Essas coisas são anteriores mesmo à delação e forçaram a delação. E dizem que sim, há uma conexão evidente entre os desmandos na Petrobras e o que se investiga em relação ao Lula, que, portanto, o Supremo teria errado ao dizer que não existe uma conexão patente. E aí eles demonstram por que eles veem essa conexão, etc, etc. E aí eles fazem uma sugestão, uma sugestão implícita ao Moro, uma espécie de tentativa de lavar as provas. Ele fala, nada nos impede de ouvir novamente em depoimento, e isso é importante que o ouvinte fique-se, porque isso pode ser um caminho pelo qual o Moro vá. Nada nos impede de ouvir novamente o depoimento de todos esses colaboradores. fora do escopo da delação, portanto, como depoentes nas ações, para aí eles corroborarem o que eles disseram em delação. Com isso, você pode mandar a delação embora, mas você tem aquele depoimento, tem aquela prova consignada nas ações que correm em Curitiba. Me pareceu uma coisa inteligente, embora bastante formulada de uma maneira bastante confusa aqui. E aí